Olá meu amigo, minha amiga, com mais uma dica natural para você. Artrite, artrose, reumatismo, dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro, dores nas articulações. Esse tratamento é maravilhoso. Você vai tomar o alevina mais, o que é o alevina? Ele é para tirar dores nas articulações e ajudar a fortalecer os ossos e repor a cartilagem. É líquido assim, ó. Toma uma colher de sopa em água três vezes por dia. Fazer um tratamento longo aí com a alevina, viu? Porque repor a cartilagem, fortalecer os ossos, demora, né? Toma aí pelo menos uns quatro a cinco meses, tá? Uma colher de sopa de alevina em água três vezes por dia. Compra a curcuma longa e toma um comprimido depois do almoço e um comprimido depois do jantar. E associar esses olhinhos aqui, você vai tomar 25 gotas, num pouquinho de mel, três vezes por dia e passar o mesmo produto nas dores. Então você vai tomar o óleo e também passar o óleo nas dores. Ó, você vai associar esses olhinhos aqui, ó. Óleo de calêndroa, 30 ml. Óleo de gengibre, 30 ml. Óleo de louro, 30 ml. Óleo de aloe vera, 30 ml. Óleo de copaíba, 30 ml. E por último, óleo de sucupira, que é maravilhoso para fritiatrose e reumatismo. Misturou esses olhinhos. Depois agita, não precisa colocar na geladeira. Vai tomar 25 gotas, num pouquinho de mel, três vezes por dia. E passar esse olhinho também, o mesmo óleo, nas dores de manhã e à noite. Como você pode comprar esse kit? Só você ligar ou mandar um WhatsApp. WhatsApp é mais fácil, né? Você pode mandar um WhatsApp e se ver na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Manda um WhatsApp para 011-991-629753. 011-991-629753. Se preferir ligar, liga de segunda a sexta, no telefone 011-295021.